Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de deixar o seu like, já se inscreve também aqui no canal para ficar sempre por dentro de todas as informações que eu compartilho aqui diariamente. Caso Ana Karine é um caso repleto de mistérios e duas informações eu vou trazer aqui nesse vídeo que são informações de extrema importância, informações novas compartilhadas com exclusividade, então já compartilhe esse vídeo com alguém que está acompanhando também esse caso, já ative o sininho para ficar sempre por dentro de tudo. A primeira informação é em relação a uma mulher. Uma mulher está compartilhando áudios no WhatsApp com pessoas da região lá do Ceará onde a Ana Karine morava com a tia avó e o primo naquela casa próxima ali onde ela foi encontrada sem vida dentro do carro e essa mulher ela relata detalhes sobre o homicídio da Ana Karine, detalhes que nem mesmo a polícia ainda não havia relatado. Então a polícia agora quer essa mulher imediatamente na delegacia para prestar esclarecimentos. Eles já descobriram quem seria a autora do áudio e ela deve comparecer à delegacia para explicar como ela está sabendo de detalhes do homicídio, como teria acontecido, quem são os autores, detalhes que ainda nem a polícia não estava sabendo. Agora essa mulher ela vai se explicar e ela pode estar envolvida no homicídio, querendo culpar outras pessoas que seriam a tia avó e o primo. A tia avó e o primo também estiveram na delegacia durante a última sexta-feira. Eles prestaram vários esclarecimentos, tiveram que se explicar frente a frente com as autoridades, mas eles foram liberados para comparecer também ao velório da pequena Ana Karine de apenas seis anos que faleceu, como eu disse, e ela foi sepultada no dia de ontem em Calcaia, no Ceará, onde ela morava com a tia avó e também com o primo. O pai da Ana Karine já era falecido, ele tinha envolvimento com coisas ilícitas e ele foi então assassinado. A mãe dela é uma pessoa que tem alguns problemas mentais, segundo informações extra oficiais, e ela também é usuária, então ela não tinha como cuidar da menina. E os avós dela, que eram quem criavam anteriormente a menina, o avó, a avó e o avô, eles faleceram há três anos atrás. A partir de então, essa tia, que era a parente mais próxima, que tinha contato com a família, ela assumiu a guarda da Ana Karine. E a menina teria desaparecido na tarde da última quarta-feira. A tia avó saiu para ir a um posto de saúde buscar medicamento para uma outra pessoa da família que já é bem idosa, bem debilitada. Então, quando ela estava indo no meio do caminho, mais ou menos, Ana Karine aparece atrás dela pedindo o celular, que ela queria ficar em casa com o celular. E então a tia avó disse que era para ela voltar para casa, que ela tinha deixado o celular em casa, e diz para a Ana Karine onde estaria. E a família suspeita que no trajeto aí, do posto de saúde até em casa, alguém tenha raptado a menina, e o pior veio a acontecer. E a outra informação que eu havia falado é o áudio do tio da Karine, com exclusividade, eu vou deixar esse áudio aqui, onde ele fala sobre detalhes importantes em relação à investigação. Segundo ele, a tia avó da Karine e o filho dele, que é esse rapaz de 16 anos, que estaria sendo acusado de assassinar a menina, eles já estão descartados pela polícia, a polícia já liberou eles, eles não teriam envolvimento com o homicídio dela, segundo o pai do menino. E ele também diz que a família já sabe mais ou menos quem foi a autora desse áudio, e que ela está envolvida sim, que ela quer se livrar, ela e talvez o comparta dela tenha feito isso, eles querem se livrar da prisão, por isso estão incriminando o menino, que é menor de idade. E sobre a piscina, a menina usava como piscina, mas seria uma caixa d'água que ficava nos fundos da residência, no quintal da residência onde eles moravam. E só pessoas próximas sabiam, tinham acesso, que Ana Karine gostava de brincar nessa caixa d'água, quando estava muito quente. Ela utilizava como se fosse uma piscina. E então, a mulher que enviou esses áudios, ela fala da caixa d'água, que a menina brincava ali, e que o primo teria assassinado o Karine nessa caixa d'água. Então, como ela sabe desses detalhes? Detalhes que apenas pessoas que frequentavam a residência conheciam. Então, o tio diz que ele já suspeita quem pode estar por trás desse terrível homicídio, que ele quer justiça, quer que todos os envolvidos sejam presos e fiquem muito tempo atrás das grades. Não esquece de assistir o vídeo até o fim, para conferir esse áudio na íntegra, compartilha com alguém, deixe seu comentário, e também se inscreve aqui no canal, se você ainda não está inscrito. Uma situação difícil. Vocês, desde ontem, estão em meio a várias situações, inclusive de suspeições de alguns familiares, mas o senhor estava me falando mais cedo que acredita que isso tudo pode ter sido forjado para tirar o foco da investigação. A lógica é essa, né? A lógica foi essa. A gente começa pelos áudios que eu vi em Fortaleza. O primeiro áudio eu fiquei atônico, não acreditei. O segundo áudio já me tirou o chão das pernas, dos pés, né? Porque o segundo áudio foi uma montagem muito bem feita, um corte, né? Que as pessoas, quem é periódico nisso sabe fazer, né? E quando eu ouvi no áudio, era a voz do meu menino e a pessoa como se simulando a entrevista. Aí lá dizia assim, como foi que você matou? Aí o menino dizia, né? A minha mãe, que é a Tonha, foi pegar remédio para a dona Tonha, que é a senhora idosa. Eu fiquei sozinho com ela, estrumpei primeiramente e depois afoguei ela numa caixa d'água. Só que isso daí foi descartado, né? Aí eu passei a acreditar e não acreditar. Mas não entra na minha cabeça. Aí quando eu cheguei, que vi muita polícia, reportagem, que eu fui falar com os investigadores, aí eles disseram o seguinte, que a dona Tonha e o Luiz Fernando estavam fora de suspeita. Como os investigadores falaram isso, eles já tem arrumindo uma base do que aconteceu. E a gente espera que dentro de poucos dias esse caso, essa monstruosidade, ela seja inucitada. Que esse monstro que fez isso daí, ele seja preso, jogado numa jaula, né? Jogado numa jaula e não saia mais. Porque uma pessoa dessa não é uma pessoa, esse é um bicho. Não é para viver entre pessoas de bem, não. Não é para viver entre cidadão, não. Uma pessoa dessa é para ser recolhida no canto, no chamado presídio e nunca mais sair. E morrer lá de velhice. E estava conversando também com outros familiares, vocês acreditam que seja uma pessoa muito próxima? É. A gente acredita que seja uma pessoa muito próxima. Porque isso aconteceu, né? A menina foi pegar remédio para a mãe dela, que é idosa, né? E quando ela correu atrás, a dona Tonha disse, não, meu filho, o celular está lá. Aí a menina voltou. Nessa volta, a menina não chega mais em casa. Aí, como deu umas duas e meia para três horas, sentiram falta da menina. É um percurso muito pequeno, né? Aí o que é que a gente raciocina? Na volta para casa, alguém parou a menina, conhecido, né? Ou a menina entrou na casa de alguém. A Karina, ela era uma menina muito carismática, né? Muito querida também. Era muito carismática, muito sabida. Se dava com todo mundo, né? E uma inocente, né? Com certeza foi nesse trajeto de volta. Ela foi parada por alguém. Acho que é essa. Ou entrou na casa de alguém. Agora, eu não estou apontando aqui ninguém. A família não está apontando ninguém. Porque se eu soubesse quem foi, eu disse que foi esse daqui. Eu queria saber isso. Mas a pessoa que fez isso, ela é próxima à família. Eu tiro isso pelo áudio, envolvendo a caixa d'água, que na época estava desmontada, e ela usava como piscina. Está com um mês que eu cheguei lá. São detalhes que foram veiculados nessas notícias falsas, que só quem conhece o dia a dia da família pode saber. Quando falava nessa caixa d'água, né? Eu digo, foi gente que conhece a casa, que já entrou aqui, que já sabe, que botou a caixa d'água, né? Que o Luciano tinha estupado e tinha matado a menina dele na caixa d'água. Aí a pessoa, para incriminar o meu menino e a dona Toninha, ferre esses áudios, né? Mas a gente já está bem, assim, já... Vocês estão confiantes que a resposta vai vir? Que esse monstro vai ser preso, né? E recolhido ao xadrez, que é o local de animal, dessa espécie, é um xadrez. Ficar preso para nunca mais se soltar. Agora, assim, repetindo novamente, a gente não está culpando ninguém, né? Só quer que seja... Agora, dentro da lógica, não foi só uma pessoa. O senhor acredita em mais gente? Eu acredito em duas pessoas, porque quando a minha assumiu, segundo a história que a gente soube, teve pessoas da vizinhança, né? Nossos vizinhos, o pessoal ajudou muito, que foi lá no carro ver. E não tinha nada. E não tinha nada. Isso umas 4, 5 horas da tarde, né? Aí foi o tempo que a dona Toninha foi para a delegacia, aquele depoimento com ele, com o Luiz Fernando, com a Eduarda, que é a neta que estava em casa, né? E ela veio chegar na delegacia entre 1h30 para 2h. Aí chegou, não dormiu, como é que dorme, né? Aí, umas horas, ela abriu a porta, olhou para a ruta, aí teve a ideia de ir nesse carro. Ficou olhar no carro, aí chamou a neta. E quando ela foi olhar lá, encontrou o corpo da menina. morta, né? O cabelinho ainda estava molhado? Estava. Segundo o setor, a menina estava coberta com lençol. Aí, veja bem, quem matou, eu penso assim, a lógica, quem matou, matou cedo, né? Escondeu o corpo, esperou cair à noite, né? E quando deu, assim, umas 3h30 para 4h, não tem ninguém na rua. Vamos botar naquele canto ali, naquele carro. E para fazer isso, foi duas pessoas. Uma, com certeza, ficou olhando o movimento, não tem ninguém, vai. E quando chegou lá, tinha que abrir uma certa porta do carro. Você não tem uma pessoa morta, ela pesa mais do que quando ela está viva. Todo mundo sabe disso. Então, não tinha como um cara segurar uma menina morta com o braço, como se fosse um boneco, e aqui abrir e jogar, não. Segurou aqui, uma pessoa abriu, joga, pronto. A lógica é essa. Agora, a gente fica confiante que a polícia, ela já sabe, arrumei na base, do que aconteceu e já sabe até que seja o assassino, o morto. A gente espera que dentro de cinco dias, que é mais ou menos oito dias que está a perícia, esse camarada seja recolhido. e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti